Bom dia, gente linda! Tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, mais um vlog, né? Do nosso dia, da nossa manhã. Como vocês viram, né? O dia tá meio cinza, bem nublado hoje. Ontem também ficou assim, sabe? É, chovia, mas fez calor, sabe? Mas chovia, assim, nublado o dia todo. Aí já abri a casa inteira, né? Rotina da manhã sempre assim. E não sei o que acontece, gente. Aqui na lavanderia a roupa seca muito rápido. Eu acho que tem uma corrente de ar, né? Geralmente as pessoas que projetam o prédio devem fazer a lavanderia num lugar, assim, específico justamente pra isso. Olha, já tá seco até esse tapete aqui, ó. E eu estendi ontem à noite. Um tempo assim, né? Meio churroso. Então seca a roupa bem rapidinho. O que a gente vai fazer hoje, gente? Ainda não sei, mas quero dar uma organizada lá no quarto das crianças. Quero ver se eu consigo colocar uma cama ou outra no lugar, sabe? De repente, é, começar a pedir pra Manu arrumar as cômodas com as roupas deles. Mas agora eu vou fazer um pão de queijo. Tem um caminhão da Ultragás lá embaixo. É, eu acho que é enchendo o... Como que é o nome? Os cilindros, gente. Porque aqui é gás de rua. Só que o que acontece? É, não é gás de rua, rua. Tem uns cilindros enormes de gás que ficam lá embaixo, que são da Ultragás, que de lá vem o gás pra gente. Cada um tem o seu relógio, né? É que nem a água também. Cada um tem o seu relógio. A gente tem uma cota, né? Que é o mínimo, que tá incluso no condomínio. Mas se passar, eles sabem qual que é o apartamento que gastou mais água. E aí aquele apartamento vai pagar extra. Se eu não me engano, a cota mínima são 15 mil litros. E eu nunca passei disso. Lá na outra casa era a mesma coisa. Que aí você paga em torno de 55 reais. A água aqui é barato. Mas a luz e o gás, gente. O gás da Ultragás é muito caro. O gás da SEG, minha mãe paga 40 reais. E ela usa o mês todo, sem economizar, ela paga 40 reais. Porque é de rua mesmo. O da Ultragás, quando eu morava no outro apartamento, a gente já pagou quase 200 reais de gás. Então aqui eu tô realmente economizando. Porque o chuveiro consome muito gás. Ele é muito forte, então você regula a temperatura ali, né? No painel. E se você der bobeira, passar muito tempo lá no chuveiro, além de você estar gastando água, né? Que é forte, é uma pressão, um jato assim, sabe? Uma quantidade forte de água. Você estar gastando gás também, porque vai embora, vai embora. Então tem que economizar no chuveiro, pra gente usar à vontade aqui no fogão. É o forno, gente. Eu nem testei ainda, mas ele é elétrico. Ontem eu tava medindo a caixa, é 60 por 60, que eu quero ver se eu vou incluir ou não aquele outro aqui. Mas ele tá bem novinho. Acho que eu não mostrei pra vocês ele por dentro, não. Tem os tabuleiros ali, porque forno sempre a gente encaixa uma coisa ou outra. Eu tentei colocar os tabuleiros ali em cima, mas não deu. Aí eu coloquei aqui, mas o que que acontece? Essa gaveta aqui, ela tá desocupada agora. Acho que eu vou colocar os tabuleiros aqui, ó, nessa gaveta. E aí ele tá super novinho. Ele tem o time, ele tem aqui as funções e aqui a temperatura. Funciona, a gente já testou, a gente já ligou. Tá funcionando. Nunca testamos, né? Mas pelo menos tá ligando. Mas tem que fazer um bolinho ou outro aí pra gente testar. Se realmente é legal. Eu gostava muito, né, do meu cooktop, da coifa. A coifa eu vou tentar instalar. Ela tá passando 10 centímetros aqui da janela. Ontem com a treine eu consegui medir tudo. Passa aqui, sabe? A coifa. Mas vai ficar exatamente na direção do fogão. Então eu vou colocar a coifa aqui sim. E é isso, né? Vamos lá, a loucinha ali pra guardar. Panela de feijão, cocôzinho e feijão. Ontem a gente levantou um pouquinho tarde. Mas aí vambora fazer que o dia, né, seja produtivo. Então, vambora lá pra mais um vídeo aqui no canal. Essa iluminação da cozinha tá péssima. Tá péssima pra me cozinhar também. A pia é preta. Eu tenho que sair e trocar. O Beto falou que não consegue colocar a minha lâmpada, que é forte. Mas eu vou ver. Deve ter um outro modelo desse ali mais forte, né? Que encaixa ali no buraco. Engraçado que eu acho que é amarela. Por isso que fica assim. Porque na lavanderia, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É mais clara do que lá. Ó. Parece ser branca. Então, eu acho que o problema é a cor da lâmpada também. E é isso, gente. Vambora lá pra mais um vídeo, tá bom? Olha, deixa aquele seu like pra dizer que você gosta. Que apoia meus vídeos aqui no YouTube. Se inscreva também, se não for inscrito. E bora pra mais um vídeo no canal. Tava aqui pensando, né, gente? Com a minha cabecinha sozinha. E resolvi pegar vocês pra conversar com vocês. Se eu colocava o fio de queijo no forno logo pra testar. Mas aí, como a gente acordou um pouquinho tarde. Todo mundo tá com fome. Eu já coloquei água do café ali também. Vou colocar na airfryer. Porque eu acho mais rápido na airfryer. No forno, ele fica até mais gostoso, né? Tudo que cozinha lentamente, fica mais gostoso. Mas, né, airfryer é mais prático. E o que eu ia falar com vocês? Eu esqueci de perguntar. Comenta aí vocês que também tem uma em apartamento. Ou em casa também de condomínio. Que consome gás, assim, da Ultragás, né, gente? Ou outra empresa parecida. Sem ser o gás de rua mesmo tubulado. Esses que tem esses cilindros, né, no condomínio. Quanto que vocês pagam aí de luz, né? Usando fogão e banho. Porque aqui vai ser essas duas coisas. Porque o forno também é elétrico. Mas o cooktop, né? O fogão e o banho vai ficar no gás só. E se a gente quiser usar água quente nas torneiras. Porque todas as torneiras tem água quente. Até daqui da cozinha. No frio é bom. E dá também tipo assim, Ah, eu quero colocar uma água quente na airfryer. Então a gente aquecer ali uns 80 graus e colocar aqui. É igualzinha água daqui. Mas consome. Eu acho que é isso que eu achava no outro apartamento. Que eu usava na torneira também. Eu pagava em torno de 180, 200 reais. Comenta aí pra mim quanto que você paga. Deixa eu colocar esse aqui rapidinho ali que eu já volto. Voltando por aqui agora. Depois de tomar nosso café da manhã. Resolver várias outras coisinhas também. Tô aonde? Tô aqui no quarto que vai ser da... Manu! Esse vai ser o seu, né filha? Então gente. Esse aqui eu já consegui amenizar por demais a bagunça. Ontem então a gente tirou praticamente tudo de cozinha. E aí tô até vendo um lugar já pras xícaras. De repente, como eu desocupei uma parte da cristalheira, eu vou conseguir uma prateleira, na verdade. Eu não sei se vai ficar muito pesado. O meu medo é esse também. Mas eu consigo colocar agora as xícaras na cristalheira. Vamos ver como é que vai ficar. Se é lá mesmo que eu quero, né? Colocá-las. E aí eu vou compartilhando com vocês. Mas hoje, o que eu vou tentar fazer? Tentar descer essas camas. Colocar as cômodas aqui pra guardar a roupa. Colocar o quarto um pouco em funcionamento. Se a gente já conseguir colocar 30% pra mim. Já tá, ó. Bem bacana pros dias de hoje. E como esse quarto aqui agora. Ele tá mais organizado do que o outro. Mesmo com toda essa bagunça, né Manu? O outro eu vou mostrar pra vocês, gente. Porque aqui eu não escondo nada, né? Vida real. Tem roupa espalhada. Tem cama ainda pro ar. Tem caixa ainda. Na verdade, móveis embalados. Isso aqui, ó. Bem tranquilo. Aí eu quero trazer... Essa gente irá colocar tudo nesse cantinho que... É, isso aí a gente traz pra cá, né? É a sua ideia? Aí, olha Manu. Eu acho que primeiro eu vou trazer a cômoda pra colocar aqui. Aí você vai organizando as suas roupas. Que não tá difícil, né? É, e aí a gente vai dando um jeitinho aqui. Esse quarto vai ser da Manu. E o outro quarto será do Miguel. Minha mãe tá vindo pra cá, acabou de ligar. Tá vindo pra cá também. Enfim, não sei se eles vão passear com as crianças, né? Se ela vai passear com as crianças. E deixa eu mostrar pra vocês, gente. Quando eu falei... Deixa eu virar a câmera assim. Pra vocês precisarem de usarem essa bagunça. Sim, tem de tudo um pouco. Tem até um chute ali. Tá limpo, tá? Mas a gente vai dar um jeito em tudo isso agora, ó. Tem roupa aqui na mala que a gente já pode guardar. Porque tá misturado. Tem muita roupa das crianças. Roupa minha também, não vou mentir. Minha penteadeira. Essa mesinha. Essas aqui. Então agora a gente vai ver o que de fato a gente vai usar. Pra começar a organizar, ó. A Manu tava usando até agora aqui, ó. A roupa do Beto. Tem roupa de todo mundo. De todo mundo um pouquinho. Mas eu já vou fechar aqui. E vou tirar essa cômoda. Eu acho que eu vou colocar essa cômoda pra Manu. Que é aquela madeirada. Porque combina com a penteadeira dela, né? Eu digo os puxadores. Então eu vou botar essa lá pra Manu. É tudo provisório. Porque depois a gente vai adequar certinho, tá, gente? A gente vai colocar o que a gente precisa em relação ao guarda-roupa. Vai ter várias mudanças aqui no quartinho deles. Até porque agora a gente tem que deixar... Na verdade eu nunca montei um quarto pra menino, assim, exclusivo, né? Pra menina já. Porque a Manu veio antes do Miguel. Mas pra menino não. Então vai ser a primeira vez. E eu descendo esse box aqui, ó. Que é baú. Eu consigo colocar ele aqui. E colocar muita roupa de cama também. E vai diminuir ainda mais aquela bagunça lá no quarto. As sacolas azuis. Então esse é o ponto que eu preciso. Pra começar a dar ordem nas coisas por aqui, né? Colocar a ordem. Tem brinquedo ali. Tem muita coisa, ó. Mais brinquedo aqui. Roupa criança, gente. Bagunça de criança. Não tem jeito. Enquanto a gente tá arrumando lá, eles tão brincando. E a gente tem que deixar, né? Porque vão fazer o quê? Guitarra da Manu, ó. Que dá pra gente colocar na parede. Pra fazer uma decoração bem legal. Olha que bacana. Então bora lá. Vamos deixar de falar, né, Manu? Vamos meter a mão na massa, né? Deixar vocês aqui, ó. Acompanhando um pouquinho disso tudo. Você colocou a camisa pra quê? Pra aparecer. Pra aparecer pra chitinha. Só todo mundo com saudade de você. Fala um oi. Oi. Fala, tô bem, gente. É porque tá muito calor. Eu fico sempre sem camisa, de cuequinha. Hoje eu ainda tô de short, ó. Dormi de short. Preguiça. Tá com preguiça também? Vamos ajudar a mamãe a arrumar seu quarto? Sim. Começar a dar uma carinha pra ele? Ah, é. Esse é da Manu. Vamos lá, no seu? Sim. Tá com preguiça também. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 A cômoda, gente, é muito prático, né, Manu? Vindo nessas coméias. Deu trabalho nenhum, que é só pegar. Depois ela vai arrumar direitinho as coméias. A gente tá só colocando, depois a gente vem organizando. Porque tem muita roupa ainda pra encaixar, né, Manu? Tem roupa lá nas malas ainda. Mas ficou assim, olha, que praticidade, né? Do Miguel tá aqui também, já pra gente encaixar na cômoda dele. Aí embaixo ficou o quê? Manu, shorts. E tem uma bolsa aí que são as coisas de cabide, que tava no cabide. A gente ainda tem que descobrir qual. Mas isso aqui, por exemplo, ó, vai tudo pro baú da cama do Miguel. Por isso que eu vou lá no quarto. Essa daí? Ah, é, ó. Essa aqui é tudo roupa de cabide, que vai pro guarda-roupa. De repente eu coloco lá no meu guarda-roupa por enquanto, uma parte, né? Até chegar o de vocês. Até eu comprar, que eu ainda nem comprei, nem escolhi, gente. Quero colocar no lugar pra saber qual parede que vai ficar. Pra saber qual guarda-roupa eu posso comprar. Enfim. É... A medida, isso aí. É, esses brinquedos aqui é seu ou do Miguel? Meu Deus do Miguel. Tá tudo misturado, agora vai ter que separar, hein? Ai, eu liguei o ventilador ali pra ele. Sai da frente do ventilador, filho. Tá calor? Todo mundo deitou na frente do ventilador. Charlotte, cristal, tá aqui fora. E agora o que a gente vai fazer, gente? Tem essas tábuas ainda pra mim guardar lá na lavanderia, que é onde eu tô guardando naquele armário lá, né? Da área de serviço. E aqui a gente começa agora também. Olha, eu já desocupei aquele espaço. Vou passar uma vassoura ali atrás. Vou chegar aquela cômoda pra lá. Ou pra cá, né? Aqui tem a penteadeira, gente. Então vou ver o que eu vou fazer com a penteadeira. Tem penteadeira de Manu também, que a gente pode levar pra lá. E vambora começar a dar espaço aqui também. Vou ver se a Manu encaixa as roupas, que ela fez rapidinho na dela, pra ela encaixar do Miguel também. E é isso. Vambora lá. Vamos continuar que daqui a pouco tá tudo ok. Tchau. 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 Olha quem tá aqui, olha. Já estreando a pia. Como é que tá a altura da pia aí? Pra mim tá ótimo. Um pouquinho baixa pra mim. Acabamos de almoçar, deu uma parada na organização lá dos quartos, aí vim aqui, Preparei um almoço rapidinho A gente almoçou e minha mãe tá ali, ó Primeira vez, tá querendo tirar uma foto aqui, ó Ó como é que veio, já preparada pra onde? Pra praia Pra praia, gente Tem quantos dias que você não vai à praia? Só não foi ontem Tá todo dia indo pra praia Aí hoje tá aqui, ó, chegou aqui, vamos pra praia, vamos pra praia As crianças queriam almoçar antes Aí ela quase não esperou o almoço Porque queria praia E aí, vai pra onde agora? Quase chovendo Tá o dia lá fora É, tá abafado, muito abafado E é isso, falta só pendurar aquela coifa Limpinha assim, ó, o preto fica ótimo Mas... Não, mas não envelopa não, tá tão bonito assim E aí, gente, envelopa ou não envelopa, P? E essa coifa aí vai passar Aqui, ó, vai passar 10 centímetros Só medindo Mas aí o fogão também passa, né, ó Vai pegar certinho aqui no fogão Vai acompanhar o fogão aqui E é isso, agora vou descansar um pouquinho o almoço E depois continuar lá o quarto com vocês Enquanto eles vão pra onde? Pra praia Cadê a bananadinha? Olha só, gente, o que a minha mãe trouxe aqui agora pra sobremesa Bananada caseira? Fiz com a banana Bananada prata? Bananada prata? O que a minha mãe trouxe é fazer aqui, ó Fica igualzinho, gente, ó Macia, né, porque não fica dura Só banana e uma colher de cacau Cacau? Ah, então vai chocolate, ó E botinha gotinha de limão Gostosa Boa Macinha, ó Fica cremosa Ela poderia pegar mais um pontinho Colocar um pouco mais Mais durinha Quem faz é a minha sogra também É, a mãe do Beto faz geralmente A bananada também Ó Comenta aí se vocês querem a receita Pede aí, dona Marisa Queremos a receita Boa Puxei Saiu todo mundo pra passear Inclusive a Cristal e a Charlotte Estão caminhando por aí Deve ir na praia agora um pouquinho E o que que eu vou fazer, gente? Vou continuar aqui a organização Tentar organizar mais alguma coisa Porque eu tava lembrando Ontem eu confirmei Já no finalzinho da tarde A minha sessão de depilação pra hoje É uma vez no mês Aí fica agendado sempre de um mês pro outro Tá agendado pra hoje Seis, não Cinco e meia da tarde Então quando for quatro e meia Já tem que ter encerrado as coisas por aqui, né Pra chegar no horário bem certinho Porque eu não gosto de faltar, não Porque é tudo agendado na agenda certinho E aí como eu já confirmei Dei o ok ontem Ele sempre no dia anterior Ele passa uma mensagem de confirmação Perguntando se a gente vai mesmo Se tá tudo certo E aí eu disse que sim Então o que que eu vou fazer? Olha, peguei ali alguns sacos Essas coisas aqui vão entrar no baú Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês De como eu coloquei a cama Tá um pouco tumultuada Porque tem muita coisa que não é daqui Ó, penteadeira, isso aqui Tem muita coisa ainda que vai sair Mas o que que acontece? Essa cama Ela tem que ficar ali Ou aqui Entendeu? Eu tava pensando que o guarda-roupa Deveria ficar naquela parede ali Pra quando a gente entrar, né Do corredor pro quarto A gente visualizasse a cama aqui O guarda-roupa ali E aqui de repente Uma escrivania Ou uma penteadeira, né No caso do Miguel Eu acho que uma mesinha Uma TV, não sei Por quê? Por causa do ar-condicionado Porque fica Não posso colocar o guarda-roupa Nessa parede Por conta do ar E aí a cama Eu também acho que não fica tão legal Colocar aqui Porque Não sei Vai ficar muito em cima, né O vento Mas enfim É o mesmo espaço Que a gente tem desse lado É o mesmo espaço Que a gente tem desse A cama aqui assim Ou aqui assim É indiferente O guarda-roupa ali Mas isso, gente É por isso que eu ainda não comprei o guarda-roupa Porque eu vou ver certinho Onde eu vou botar cada coisa Pra definir Né O que que eu preciso Se é um guarda-roupa De repente em L Pra colocar nessa parede Até assim Entendeu? Ainda não sei A gente vai olhando aí Depois a gente Depois que a gente entender O que a gente precisa A gente compra E é isso Então bora lá Vamos tentar organizar Aquelas coisas ali Já diminuir aquele monte de saco E depois organizar A cômoda do Miguel também As roupas, né Queria colocar ela aqui Mas essa penteadeira Eu não consigo pegar sozinha Eu não consigo levantar Tem que pegar com outra pessoa Porque ela é muito pesada Mas vai dar tudo certo Então bora lá E aí E aí Tchau. 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 E já é noite por aqui, como vocês podem ver ali pela porta. Gente, só agora eu consegui vir aqui e mostrar pra vocês com mais detalhes como é que ficou o quarto, o que eu tô pensando até o momento. O que que acontece? Até poderia colocar o colchão aqui em cima do baú, que já tá todo arrumado. E aí outro colchão, de repente, aqui no chão. E as crianças poderiam dormir aqui. Eu passei pano, ó, passei uma vassoura, passei pano agora à noite, tá tudo limpinho. Então já teria como dormir aqui sem problema. Nesse quarto, sim. No outro ainda tem muita bagunça, então não dá. Nesse aqui é só tirar agora a penteadeira, que é pesado, e aquelas mesinhas ali que eu vou ver se eu vou usar no quarto da Manu. Mas enfim, não vou colocar eles pra dormirem aqui por conta da porta estar sem cortina. E aí vai ficar sem privacidade de manhã, a Manu, o Miguel aqui. Eu acho que não é uma boa ideia, então eu vou deixar pra amanhã ou depois colocar a cortina aqui. Eu acho que nesse já tem até o varão lá. É só colocar mesmo. Eu vou escolher, nossa, tem dois, olha. Tem um pro blackout e um pra cortina. Aí eu vou escolher uma daquelas duas cortinas que eu tenho, que são longas. Eu acho que a prioridade é colocar nesse aqui por enquanto. Até decidir o que que eu vou fazer, né, com todas as portas. Que é uma, duas, três, quatro, cinco portas pra botar cortina. Não tem janela. Janela é só na cozinha. Eu só tenho duas cortinas, então eu vou precisar de mais três. E aí eu acho que eu vou botar a primeira aqui pra eles, porque daí eles já podem dormir por aqui, né. E aí box todo arrumadinho, quarto todo limpinho. Ficou mais ou menos assim. Depois eu vou decidir o que que eu vou fazer ainda com guarda-roupa. Vou esperar a mal da Manu agora, mas provavelmente a cama vai ficar no meio. E o guarda-roupa nessa parede aqui. E aqui a gente bota uma escrivaninha, uma penteadeira, uma cômoda. Se tiver necessidade de usar a cômoda, né, com guarda-roupa. Eu gosto muito do guarda-roupa que tem como colocar roupa de cama do dia a dia, né. E também roupa pendurada. Então eu acho que sim, tem que ter um guarda-roupa. Um guarda-roupinha branco, de repente, né. Um pra cada um ficaria legal aqui. Mas assim, esse quarto já tá praticamente pronto pra começar a receber, né. Pra virar um quarto de verdade. Porque só tinha bagunça. Vocês viram, né, a imagem que eu mostrei cedo e do jeito que tá agora, né. Muita diferença, graças a Deus, consegui. E eu, gente, depois daquele momento que eu filmei pra vocês, organizando o baú, eu tive que me preparar porque eu tinha algumas coisas pra resolver no centro. Eu acho que eu até comentei com vocês que uma delas era a minha depilação à lace, que uma vez por mês estava agendado pra hoje. Aí eu fui lá, fiz o que tinha que fazer. Depois eu deixei a minha mãe em casa também. Voltamos pra casa, aproveitei pra lavar o cabelo. Tomar um banho, lavar o cabelo. Tava até agorinha, pouco, molhado. Aí agora que eu fui lá no banheiro, finalizei com a escova rotativa, só pra não dormir com ele úmido. E ficou assim, até gostei do resultado, gente. Fazia tempo que o cabelo não ficava assim, disciplinado. Eu tava achando ele muito ressecado. Eu fiz uma hidratação mesmo no box, esses dias aí de poeira, né. Causa muito ressecamento no cabelo. Agora eu tô fazendo o que, gente? Fervendo uma água. Vou fazer um chá pra finalizar a nossa noite. E eu não tô gostando dessa parte vermelha do meu cabelo. Vocês estão me perguntando muito. Mari, você vai voltar a ser louro? Você vai pintar o cabelo de novo? Deixa eu deixar vocês aqui pra gente ir conversando. A água já ferveu, então precisa deixar o chá aqui em infusão rapidinho. Então, gente, eu fico realmente assim, com medo de sair do louro e não me adaptar. Porque assim, ele ainda tá com as pontas claras. Quando eu matizo, fica mais claro ainda, né. Tira esse acobriado dele. Mas o louro resseca tanto, tanto, tanto. Eu lembro do meu cabelo antigamente. E não me dá vontade de voltar pro louro não, sabe. Mas eu também tenho medo de não me acostumar com ele todo escuro. E aí, dessa forma, meio a meio, não tá mais legal, né. Por mais que o cabelo esteja hidratado, bonito, sedoso, a cor valoriza muita coisa também, né. Diz muito sobre o nosso cabelo. E assim, não tá legal. Olha, gente, fiz um chazinho aqui agora. Olha, tá quentinho. Vou deixar esfriar agora pra tomar. E vou sentar lá na mesa pra descarregar essa máquina antes da gente deitar pra dormir. Mas antes, vou até deixar a xícara aqui agora. Eu vou me despedir de vocês, gente, por aqui. Espero que vocês tenham gostado de participar um pouquinho do nosso dia. Tô bem cansada. Confesso pra vocês que eu vou pegar um ou dois dias aí sem gravar. Pra relaxar, pra descansar. Porque sendo muito cansativo. Na verdade, foi muito cansativo toda essa trajetória, né. De organizar as coisas pra mudar sozinha. De mudar sozinha. E aí fazer organização aqui. Então eu tô realmente sentindo que eu preciso de um tempo pra mim descansar. Sabe quando o corpo tá falando assim, olha, me dá um descanso. Eu acho que é exatamente esse momento. As crianças ainda estão acordadas aqui também. Mas eu vou ficando por aqui, tá bom, gente? Vou me despedir de vocês. Um grande beijo. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.